Caveira vencer caveira Pô, tem a chave da musa, né? Musa Eu tentei pensar em alguma música com musa Mas não me viu nada com isso Musa, musa Pode chegar no outro, por favor? Eu tô meio que com pressa Por favor, jogo Você me daria essa honra? Opa Como tá aí o clima no Rio de Janeiro Chovendo muito Cara, não tá chovendo muito, mas tá bem frio Ultimamente tá fazendo bem frio Artemis Kratos Os deuses demandam mais de você Você aprendeu a usar as ferramentas do Caos Mano, eu queria muito tirar essa borda Suor de man É meu sonho de criança Tirar aquela borda Será que tem como? Eu acho que não Se eu deixar assim vai ficar podre Foda-se Que borda Quando tá na cutscene É que tipo, é que eu tô jogando no PS3 Como você pode ver Eu tô jogando no PS3 Daí fica essa borda ali embaixo Nas cutscenes Sempre nas cutscenes Tá ligado? Nem tenta, né? Você nem consegue Nem consegue Tem que ligar, mas se eu não atrapalhar Não, a habilidade tá de boa É, não atrapalha Não atrapalha não Mas é que eu vou levar pro YouTube Daí eu queria que fosse tudo direito Gente, que porra é essa? Foda-se, mano Gente Meu Deus do céu Eu vou morrer Caralho, 3? Polichite Nossa, todo mundo na bolinha Então vem Eu morro Meus Pobres Tuas pútridas Eita Que a caçopeia Ficaram loucas Ai, mano É muito Lois Lois Acabou? Eu vou bem ali em cima Porque eu acho que tem um baú Bem desgastei Bem desgastei Bem desgastei Ih, não conhece LOL Ainda bem que você não conhece Velho Fique longe, viu? Fique bem longe Dessa balbuja Pro seu próprio bem Pra sua própria saúde mental Fique bem longe LOL League of Legends Nunca ouviu Nunca ouviu Nunca ouviu Esse jogo Fique sem saber Mesmo Fudeu Ah, não fudeu não Ele morreu Eu conheço LOL Mas não sabia Esse nome De personagem Ah, tá Personagem Caralho Nossa, que medo Mano Me dá muita agonia Quando ele cai assim Do nada Go forth In the name of limpas In the name of limpas Gorgona Gorgona Eu preciso Um Muito Tanto De um Eu precisaria Tanto De um Mana Precisa Tanto De pena O que é isso? Caralho Esse controle Do caralho Não Mentira É que eu vou Não tem jeito Eu não acredito Eu não acredito Eu vou secular aqui? Nada Tá tranquilo Todo mundo morrendo É eu curto Eu só dou um tapa Só dou um tapa Com as pernas E puxa Para os filhos Das putas Fila da puta O outro caiu O outro caiu O outro foi jogar E me caiu Otário Ai É tão bom Eu amo tanto Esse jogo Filha da puta Sai 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 daqui Sai 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 Calma aí Galerinha Calma aí Pô Meu Deus do céu Meu Deus do céu Escudo Suco de prata Suco de prata Suco de fruta Jesus Cristo Meu Deus Eu não lembro Como passa Isso aqui Eu não lembro Você Eu não lembro Meu Deus do céu Eu não lembro Meu Deus do céu Tá na hora de acabar, né? Boa! Nossa, tava lá longe ainda, gente. Lá longe. Calma, dá pra ocupar isso aqui. Boa, mano. Tava pra eu pular dali? Agora eu sou idiota. Eita, eita, olha ali, olha a briga. Ups, eu acho que o monstro ganhou. Dava pra ter pulado direto, putz. Nossa, mas que briga fofa é essa? Ninguém morre, hein? Filha da puta! Vem aqui, gente, sai daí. Vem aqui. Nossa, eu não saí daí. Nossa senhora, eu quase... Quase que eu fui. Meu Deus. Caralho! Vem aqui. Toma! O que isso tem mais? Ih, não conseguiu. Ele bateu, otário estúpido. O que é que ficou coisa aqui? Sim, ó. Pô, se eu não pararam, eu não levo os pés. Ué, bosta. Tá bom, tava bugado, então. Tá bom, tava bugado, então. Eu adoro tanto esse pé aí. É tão bom. É tão bom. Mas realmente dá dano na galera e não é só, tipo... Eu não vou pegar essa porra, eu não vou pegar essa porra, eu não vou pegar essa porra, não. Tá de boa. Vamos ver. Como é que ela sabe jogar mesmo? Eu vejo as pessoas jogando a primeira vez, ficando meia hora nessas partes assim, dá até agonia. Eu sei, mano. Eu sei. As vezes não. As vezes a gente pode conversar. Velho, que merda. Obviamente dá pra pular ali, velho. Que idiota, mano. Obviamente dá pra pular ali, ele pegava ali no cantinho. Nossa, suara, não tava aparecendo o botão. Eu fiquei agonizada. Foda-se. Eu tinha que descer mesmo. Salva. Será que dá pra zerar hoje ainda, se eu for muito veloz? Ai, como eu amo essa porra, eu adoro. Ai! Ai! Ai, eu não tenho paciência, velho. Tenho paciência. Puts. Até dá, mas tem que ser rápido. Caralho. Gente, calma aí. Calma aí, Brasil. Ai! Desgraça. Vocês dão orb, né? Ó. Que isso. Quartos Marble Collection. Eu peguei tudo já? Caralho. Eu peguei tudo já? Bocura. Falta um, dois. Ó. Peguei tudo, né? Foda-se. Mano, é muito difícil ver nessa câmera. Anúncio, graças a Deus. Glórias, aleluias. Arpia, se você me buga, eu chuto. Caralho. Sai debaixo de mim, por favor. Muito obrigada. Não, senhora. Parece que ele perde o pescoço. Meu Deus. Gente, calma aí. Tem muita gente. Calma aí. Relaxa. Mano, eu odeio anúncio da Twitch. O bagulho é 30 segundos. Tem vez que ver uns 4 seguidos e o foda que nem tem como pular. Pior, mano. E o YouTube também que vai tirar isso. O pessoal só vai poder assistir... Oxe, menino. O pessoal vai poder assistir 3 vídeos... Puta que pariu. Deixa eu falar. 3 vídeos sem anúncio. Eu acho que é por dia, isso. Vai poder assistir 3 vídeos sem anúncio por dia. Daí depois, todo vídeo... Vai ter anúncio. Caralho. Nossa, ora. Quase que eu burro nele. Ele me mata... Para o Void. Eu vou baixar um ADBlock. Mas eu acho que ADBlock não funciona na Twitch, mano. Nenhum ADBlock. Eu já testei aquele ADBlock padrão lá. Eu testei o outro ADBlock também. Nenhum funciona. Oxe. 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 Que isso, meu Deus. Que susto, caralho. Tem o ADBlock do Opera. Mas o ADBlock do Opera também não funciona não, mano. Do Opera GX. Opera GX. Isso é brincadeira, né? Pandal of Atlas. Mentira, Twitch. Ela não testou nada. É, Twitch. Eu não testei, não. Eu tava sonhando, eu acho. É. Eu vi um baú aqui embaixo, não? Exatamente. Ah, mas, Júlia, cai entre nós. Quem não? Vai. Até a Lanzoca. Até Casimiro, vai. Não, a Lanzoca realmente não usa no YouTube, não, né? Pelo menos. Ah, mas a Lanzoca nem precisa também. A Lanzoca. O Alan dá subi em todo mundo e é isso. Na verdade, tem o Twitch Turbo, né? O Twitch Turbo... Que é muito bom, aliás. É caro, mas vale a pena. Não assiste anúncio em nenhum canal. Tá de sacanagem, velho. Puta que pariu. O jogo do caralho. Isso aí já é pra pagar, né, amor? Mas é... Pois é. Por que eu peguei isso? Por que eu peguei o negócio do átomos? Eu nem sei ainda. Demônio. Por isso que eu amava a Nemo. Como era bom ficar 5 horas seguidas assistindo e não tinha um Ad. Com a D-Block ou sem a D-Block? Eu desativei... Não. Acho que o Júlio só sabe que eu sou pro player mesmo. Vagabunda. Mano, eu quero pegar ele no ar, velho. Impossível. Deixa eu estar uma coisa. Sem a D-Block, a plataforma não tinha anúncios? Sério? Mas... Então, como que ela se sustentava? Era por meio de sub da galera? Porque, tipo, porque eu acho que a Kiki também não tem anúncio. Mas... Mas, tipo, eles ganham uma puta... Uma puta grana com... Com... Com cassino, né? Na verdade, não falhou. Aconteceu que eles saíram do Brasil. Por quê? Por quê? Por quê? E aquele saído do Brasil? Sai da frente, sai. Sai daqui. Sai. Sai. Seu arrombado. Quanto é que falta pro outro? Nove mil. Putz. Putz. Tô mais política lá, não sei bem. Eu sei. Pode querer, pode querer. Aê. Agora só falta um... Mais um, né? Eu tô sentindo que tem mais. Tô sentindo que tem mais um. Mais um. Mais um. Mais um upgrade. A barrinha vermelha é de quê? Cujo número? Que barrinha vermelha é... Ah, tá. É a orb. Pra eu upar minhas armas, ó. Óbio vermelho. Não tô com vontade de pipi. Bem pipi. Eita. Fla... Fla... Calma. Flacanec YouTube. Yt. Obrigado pelo follow. Bem-vinde. Tudo bem com você, Flacanec? Tudo bem? Você tá aqui com a gente? Conta pra gente. Conta pra galera de casa. Tudo bem, tudo bem. Mano, eu acho essas cadicinas tão bonitas. Tudo bem, velho. Without mercy? e se não me engano só tem três pecinhas tão bonita e acho que não é essa tô ligado tô ligado é muito é muito foda mano e vou para a época do caralho um Eu sou meus inimigos, e a minha vida é sua, é sua Essa chamada desesperada por ajuda, vai vir a hauntar Kratos por todos os dias Por deus, o que eu tenho become? Por deus Mas eu já zerei muitas vezes O 1 e o 2 várias vezes Menino O 1 e o 2 várias vezes Agora o Chains of Olympus, o Grosso Asparta O 3 O 3 eu zerei uma vez só E o Chains of Olympus eu zerei duas vezes Eu zerei duas vezes hoje Contando hoje